A gente está aqui no Mocentro Parque, na parte que tem homenagem ao John Lennon. Acho que é o Médio. Tem uns isqueirinhos aqui no Mocentro Parque. Mocentro Parque. O開心 é o que? E eu trabalho com várias coisas Inclusive aquela cena final do John Miki 2 Que conversa com o cara no hotel E dá um tempinho pra ele fugir Acho que é o John Miki 2 É que todo mundo para e vê que Todo mundo faz parte do... Da equipe dele lá Olha que bacana essa estátua aqui Da Alicia no País das Maravilhas Bom E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Rooftop Legenda Adriana Zanotto